Olá, eu estou aqui na Praia do Forte, mais especificamente na Praça dos Emancipadores, Praia Grande São Paulo. E eu quero trocar uma ideia com você e no início desse papo, dessa conversa, desse diálogo, eu quero te convidar a fazer um exercício mental muito prático. Pense agora nas cinco pessoas mais próximas de você, da sua convivência, do seu cotidiano, do seu dia a dia, as cinco pessoas que você convive, que você conversa, que você não passa uma semana sem se encontrar, sem falar e que você gosta de estar perto. Pensou? Quer mais alguns segundos? Eu quero que você pense bem, quem são essas cinco pessoas? Dê nome a cada uma delas, quem são essas pessoas? Ok? Preparado? Preparada? Pois bem, você é exatamente a média das cinco pessoas com quem você convive. Eu não quero te decepcionar, nem convidar você a pegar o teu celular e ligar pra cancelar algumas amizades. Porque quando a gente recebe essa notícia, logo de cara, assim, toma até um susto e diz, poxa, eu não estou tão bem assim de vida ou de amizade ou de grupo social, não é mesmo? Olá, eu sou Wellington Fernandes e esse é o nosso canal, o canal Lidere Sua Carreira ou o canal Wellington Fernandes, depende de qual mídia você está acompanhando aí no YouTube, olha, quem sabe no Facebook também. Esse pensamento, ele não parte só do meu coração, do que eu acho, do que eu acredito. Existe realmente uma pesquisa que afirma que nós somos a média das cinco pessoas das quais a gente convive. E eu quero conversar com você sobre o tema de hoje, que é amizades tóxicas. Às vezes chega uma hora na vida da gente que nós precisamos dar uma limpada no nosso guarda-roupa, arrumada no nosso quarto, quem sabe até no seu carro que está muito sujo, você vai acumulando papel que o rapaz entrega no farol e vai colocando ali dentro. Enfim, você vai acumulando. Nós somos acumuladores de coisas e às vezes até de pessoas. E quais as relações que nos levam para cima? Quais são as relações que nos empolgam, nos motivam, nos faz continuar, nos faz sobreviver em meio às guerras, às lutas do dia a dia? Quais são as amizades que nos impulsionam para o nosso foco, para a nossa direção? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que nós temos algumas amizades que são tóxicas? Algumas amizades que qualquer comentário que você venha a tecer, essa pessoa ela vem e te critica, ela diz que não vai dar certo, ela diz que já tentou, ela diz que a pegada não é essa, diz que não está bom. Pessoas que vêm sempre com uma carga negativa, te puxando para baixo. Já reparou que nós temos muitas amizades assim e que de repente essas amizades podem fazer parte do grupo das cinco pessoas mais próximas cujas quais a gente convive? Já parou para pensar que chegou a hora de dar uma repaginada, uma limpeza nas suas amizades? Eu não estou pedindo para você ligar para as pessoas e dizer que não é mais amigo dele ou dela, não é isso, mas para você seguir em frente e criar uma nova rede de contatos, uma nova rede de relacionamentos, um novo network, pessoas que você admira, pessoas que são no mínimo iguais ou melhores do que você, pessoas que são piores do que a gente e eu não estou dizendo de cunho pessoal ou talvez até esteja, mas pessoas que não conseguem ver além, pessoas que estão limitadas, com o pensamento, como a gente diz na psicologia, cristalizado, fechado, não tem mais perspectiva de vida, deixou a crise tomar conta, deixou os problemas tomarem conta e essas pessoas não enxergam nenhum lugar à frente, nenhuma posição à frente, estão no mesmo emprego, acomodados. O papo dessas pessoas geralmente é sobre os reality shows que passam na televisão, na TV aberta ou do cabelo da famosa, do famoso, do jogador e não sai disso, disso e esse mundo para eles é a total realidade. Já parou para pensar que isso não leva ninguém a nada e isso é o verdadeiro pão e circo, é aquilo que a mídia faz para manipular você. Eu quero te convidar a ir a lugares que você ainda não foi, eu quero te convidar a conhecer pessoas novas, pessoas que você gostaria de estar perto, se aproximar, pessoas que você tem uma admiração. Ah Wellington, como eu vou chegar nessas pessoas do nada, tipo, quer ser meu amigo? Não, não precisa ser tão direto assim, mas pelo menos frequentar o lugar que essas pessoas frequentam, se aproximar com educação, com gentileza, com amor, teça elogios, elogios que fazem sentido para essa pessoa, já que você a observa, já que você a acompanha. Faça disso um hábito, com certeza essa aproximação vai gerar um diálogo, vai gerar uma conversa, quem sabe até uma amizade e por que não uma amizade mais profunda. Pare e pensa comigo, qual o teu sonho de carreira? Qual é o teu sonho de posição social, de status? Em que lugar você se vê daqui 5 anos? Como você se enxerga daqui 5 anos? Quero te afirmar uma coisa, e não fique triste comigo, mas se você continuar convivendo com essas 5 pessoas que você parou para pensar no início da nossa conversa aqui, é muito provável que você não alcance essa posição, não alcance esse lugar que você tanto almeja. Então, quem é a pessoa que ocupa o cargo que você gostaria de ocupar? Já parou para pensar, se aproximar dessa pessoa, você pode no mínimo adquirir um pouco de experiência, porque a gente só cresce quando a gente vive e convive com pessoas. A gente só evolui quando vive e convive com pessoas, pessoas que fazem a diferença, pessoas que nos impulsionam para cima, pessoas que nos levam além. E aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai transformando tudo aquilo que era pensamento, sonho em total realidade, que essa possa ser a sua total realidade. Professor, me convença que eu sou a média das 5 pessoas com quem eu convivo. É fácil, o cálculo é muito simples. Se você for a referência das 5 pessoas que você convive e eles se aproximam de você para adquirir informação e conhecimento, desculpa, você não é tão bom assim e já não está aprendendo nada, faz muito tempo. Ou contrário, se você se aproxima dessas pessoas, porque no meio dessas 5 tem uma, duas, três, algumas que você se espelha, que você vai lá buscar informação, se elas não renovam, se elas não têm outras amizades a não ser essas 5, desculpa também, você não está aprendendo mais nada e a sua vida empacou, sua vida parou. Existe uma fala bem antiga, uma fala bíblica que diz assim, diga-me com quem andas e eu direi quem és. Alguns cristãos interpretam isso da maneira errada, dizendo, olha, está andando com bandido, é bandido. Não é apenas disso, não é só disso que a palavra, o que Jesus estava dizendo. Ele está dizendo que nós só aprendemos quando estamos com pessoas. E o melhor é se aproximar de pessoas iguais ou melhores do que você, seja em status, seja em posição social, seja na intelectualidade, seja na inteligência emocional, pessoas que você admira e se espelha, tá? Faça isso, faça isso, comece a praticar esse exercício e se livrar das amizades tóxicas. Não estou pedindo para você avisar formalmente que a amizade acabou, não é isso. Mas para que você busque novas amizades, você vai ver que vai aprender mais, vai conhecer mais e vai ter mais qualidade de vida com relação à sua vida social. O QI hoje no mercado de trabalho, o QI indica, é o que mais conta. Inevitavelmente sempre foi assim. Então, pare e pense comigo. Se você tem alguém que já atua na área e essa pessoa se aproxima de você e gera um vínculo, uma amizade, a probabilidade dessa pessoa te indicar, falar bem de você, te trazer para o universo dela é muito maior. Porque a gente costuma abençoar, costuma patrocinar quem a gente acredita, quem a gente confia. Então, se livre das amizades tóxicas, procure pessoas que te elevam, te jogam para cima, faça uma ascensão na sua carreira e nas suas amizades. Um forte abraço, lidere sua carreira hoje e sempre. Tchau, tchau!